Com o tempo estável, máquinas estão nas ruas para recuperar estradas. Esta via no bairro São João Margem Esquerda foi uma das primeiras a receber uma nova camada de asfalto. A chuva das últimas semanas deixou o tráfego de veículos comprometido por causa das condições em que elas ficaram. Desce muita chuva do morro, então cria muito buraco, mas agora parece que vai melhorar mesmo. Aproximadamente 300 metros desta estrada receberam um novo asfalto. A via já estava no cronograma da Secretaria de Infraestrutura para ser recuperada, mas apenas com o tempo de sol foi possível realizar o trabalho. Parou de chover num dia, imediatamente no próximo não dá de trabalhar às vezes. Nós estamos com o próprio Arião hoje conseguindo mexer, mas ainda está um pouco úmido. Então realmente essa é uma grande dificuldade. E aí você vê que já tem uma previsão de chuva para daqui a alguns dias, realmente o trabalho fica bem prejudicado. Outras vias também devem passar por recuperação. A Avenida Presidente Getúlio Vargas, que liga o Tubarão à Capivari de Baixo, vai receber novo asfalto por toda a via. Já no bairro da Madre, nos locais mais reivindicados por moradores, também está no cronograma da Secretaria Municipal para ter a estrada melhorada. Esse que está ruim agora é o que estava um pouco melhor naquela época, mas realmente nós vamos precisar ali de mais de 2 mil toneladas de asfalto para recuperar essa parte pior da Estrada Geral da Madre. No bairro Monte Castelo, está prevista a recuperação da Avenida Silvio Búrico, que liga um dos locais mais populosos da cidade, a BR-101. A Avenida José Bressan, que leva ao cemitério Horto dos IPs, está em péssimas condições. Enquanto não recebe melhorias, tem sido parte de problemas dos moradores da comunidade. Se o tempo colaborar, a expectativa é que em seis meses, toda a camada asfáltica antiga seja substituída por nova. A Secretaria de Infraestrutura calcula investimento de 4 milhões de reais na recuperação dessas estradas. Junto com as que nós já recuperamos nesses últimos 12 meses, nós estaremos realmente com 100% dessa malha viária recuperada.